A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga a roupa Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. A fuleagem vai começar, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Ai, dentro! Calma, chama na grande batalha! Dentro do seu rádio, conversando a fuleagem, o programa Altamédio Marromeno vai espalhando, vai ser feito o segredo. Exatamente, doutor. Espalhe, espalhe, mamãe, cai nisso, ele curva o catraia. Mudinho, mudinho, o homem de palavra. Chamaram mamãe de gata, porque ela nem toma banho, tem bigode. É, tem mais. Falando em gato, meu vizinho paga a conta de energia há seis meses, eu acho que o gato de energia dele tem sete vidas. Lembre-se, o problema de alugiar a minha mulher é que ela fica cheia de perna e vai querer comprar mais sapato. Vamos ver quem tá mandando uma louca, eu mandar um elogio, só um filé. Vai, dá-lhe, acunha. Boa tarde, moção. Manda um abração pros topiquetes de raripina aí, meu patrão. Acunha, dá-lhe, minha potência. Obrigado pela audiência. Todo mundo ligado aqui na fuleiragem. Esse aí é o Edvan. O homem mais... É, não, é o motorista Edvan, aí, o primo do Edvan. O homem mais firme que prego na areia. Ele que é o azeite que temperou o bacalhau de Vanessa já. Como um rejeitou. São Maria de Cotia. Me chama, me chama. São, são Maria de Cotia, rocha gata que ela é minha. A mulher que tá mais devagar que Rubinho Barrichello dirigindo o trio elenco. Fala, missão, rei da fuleiragem, que é o Cosme, Fortaleza. Manda um abraço pra nós aí. Chama na grande. Chama, potência. É, rocha, Cláudio. Ele que tá mais por fora que bunda de lutador de sumô. Pensa. Moção, isso aqui é Cleonice. Cleonice, a mulher mais calma que mungi budista tomando lexotão. Ela que é o palito de picolé que separou os dentes de Madonna. Pensa. Chau, au, 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 moção. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Cursão Notícias Fique bem informado, notícias, que cantou! Pesquisa revela que quem vive o hoje decide o seu destino e sabe onde quer chegar. Valeu, Zeca Pagodinho! Vou deixar a gente me levar e agora eu te sei onde é que eu tô. Neymar fala que se não fosse jogador, seria vendedor e fala, é, vender é fácil. É, vender é fácil. Quero ver é receber o dinheiro. Não é não? Procon do Moção Alô, minhas potência, tem reclamação grave agora. Reclama aqui no 85DDD. 9984-6969 Acunha O meu Procon do Moção hoje é pra reclamar da minha sogra, porque eu não consigo odiar ela. Ela é muito boa. É uma sogra que eu ganhei na loteria, viu? Ah, fia, sogra é como loteria mesmo. A gente não ganha nada com isso. Mas se essa sua sogra caiu do céu, pode ir atrás que a vassoura dela quebrou. E lembre-se, sogra metida amiga é mais falsa que tatuagem de renda. A hora do Moção Alô, alô, alô. Quem fala? Quem está falando? É João que está falando, Cátia. O João de quê? João, João, só João mesmo. Você é Cátia? Sou, sou. Cátia, é o seguinte. Eu tenho um negócio muito sério pra lhe dizer e agora eu quero logo perguntar. Eu posso ser sincero com você? Pode, claro. Eu só gosto de sinceridade. Não gosto de enrolada não, vai. Tá certo. Então vou ser sincero, viu? Pode dizer qual é o assunto. Ó, vou ser sincero que eu sei que você, Cátia, é uma pessoa que gosta de sinceridade. Com certeza. Você é uma pessoa que não se zanga, não é verdade? Não sei. Depende do assunto. Ó, ó, Cátia, é um assunto, eu vou dizer, agora é muito delicado, viu? Ai, meu Jesus. Diz logo, moço, o que é que eu não gosto de suspensão. Ó, porque quando eu disser assim pode magoar você por dentro. Você quer que eu seja sincero mesmo? Eu já disse, pode ser sincero, vai. Ó, estão dizendo que você vai deixar seu marido pra ficar com mané pescoção. Vai, vai, meu filho. Ó, valeu que seja meu Deus. Amém. Não ingere, irmão. Não gostaria de mané pescoção. Não é? Não é? Tem duas qualidades, irmão. Será que ela pensou que era outra coisa? Tem pescoção e tem pescozinho. Ela foi vista, assim, pegando mané pescozinho. Ah, tá aí? Ó, mesmo. Homem, homem. Alô. Ô, pra quem tá falando? Você gosta de falar com quem, amigo? Eu queria falar com a dona da casa. Quem é a dona da casa, você quer saber? Pra você ser sincero, tu é muito ignorante, viu? Ah, vai se f***, cara. Vai, toma no teu c***. Porra, ignorante é tu, otário. Tu também já pegou no mané pescoção? Vai, sai fora, rapaz. Dá licença. Ah, porra, safado. Procura o que fazer, rapaz. Vai, filho dela não é mané pescoção, né? O da tua mãe, aquela rapaz. Como é que a pessoa deixa o marido pra ficar com mané pescoção? Vai se lascar, seu viado corno. Olha, eu sou da Polícia Federal. Teu nome tá aqui gravado, vinte idiota. Tu dá valor à mané pescoção? Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Chama, chama. Ei, quer entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística. Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão. Ixi. E bote tempo nisso. Não, não? Aí sim. A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é vinte e quatro horas. Pense. Ahá. Traga já a sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência. Verdade. Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD oito um, vinte e um, vinte e um, noventa e sete e sete. Ou pelo site progressologística.com.br. Chama, chama Progresso Logística. Mução Responde Quer fazer pergunta, qualquer pergunta, minhas potências, mande agora. Grave aí, sai seu áudio pra todo o Brasil, sua príncipa. É no oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Chama no meia nove. Alô, muçã, aqui quem fala é o Michel de Água Branca Lagoa. Manda uma dica pra mim aí, muçã. Essa semana eu dei uma brigada com a mulher, tô separado dela. O que é que eu faço, muçã? Ah, brigou com a mulher, tô separado dela. Derrota, aproveita que tá separado e deixa pra voltar só depois do carnaval, mano. Que aí, enquanto você fica bebendo com os amigos, aí ela vai cair no samba da mangueira e arruma um crush. Nota dez! Pelo muçã, aqui é a Lina de São Lourenço, Pernambuco. Muçã, o que é que eu faço? Meu cachorro só quer comer sacola. Fica todo feliz quando eu boto uma sacola pra ele. Eu saio liberando todos os estresses. O que é que eu faço com o bichinho? O bichinho deixa até ele comer pra brincar com sacola. Sua príncipa agradeça, agradeça. Isso aí é o ecodog, o cachorro ecológico, entendeu? Ele brinca com sacola, desestresse e o melhor, o corpô dele já sai embrulhado. Pensa... Moçã, notícias! Mãe, notícias! Viviane Araújo diz que amar dói. É, pode até doer, mas vocês... Já... Obraram grosso? Tem umas que tem um alargamento. Graça Embaça Fera conta que está apaixonada. Ah, está apaixonada? Fica cinco minutinhos com o celular do namorado que passa na hora. Não, não. Deixa de maldade. Calma, calma! Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação fituseira. Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Fitur, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pensa... Pensa... Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Fitur levando a resenha pra sua casa. Já chama... Chama na Bidu, papai! Agora já tô com os detalhes, tudinho. E aí? Aqui pra Tézia. Tézia. Vou ver que ela fez um pedido da Livre no fast food. E aí? Beline. Comida fast food que você bota, né? É comida fast. Fecha. É o delívio que entrega em casa. Ela é conhecida como Minhoca Beba. Linda. Vamos, vamos. Alô? Alô, Tézia. Oi? É Tézia que tá falando? É. Dona Tézia, a gente tá aqui do fast food, é que a senhora fez um pedido da Livre, não foi? Um pedido de quê? Um pedido do fast food. É o quê isso, moço? E não é um delivery? Não, não foi eu não, viu? É engano. Vou botar com taxa de entrega, viu? Mas não foi eu não, viu? Dona Clécia pediu fast food. É o quê? É um creme, é? Não, não é o fast food que a senhora pediu. E é o quê isso, moço? É o delivery que a pessoa pede e recebe em casa. Não, eu não. Não foi eu. Não foi eu que pedi. Ah, foi mesmo. Desculpa aí, agora que eu vi, não foi você que pediu mesmo, não. Foi minhoca beba. Ah, se lascar, seu fresco. Tu não vai querer, não? Não, vai se lascar. Tá passando trote. Tá passando trote. Eu tenho um aparelho aqui que digita o número. Aparelho sanitário, hein? Aparelho... O aparelho sanitário digita. Principalmente o número dois. É verdade. Eu, 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 eu não vou, eu não quero mais. Já ligou, já ligou. Homem. É. Minhoca beba. Eita. Chegou lá. Homem, homem. 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 O que é que quer, diga? Fale. Eu quero saber cadê minhoca beba pra receber aí o delivery. Tá no seu rapaz, filha, na tua mãe, cachorro da mulher. Tá lá na sua mãe, vai pro inferno, vai ali, tá no inferno, na casa do diabo, que lá ali caiu, a besta fera do inferno. Vá. Seu sacanário do inferno, vai pra caçar... Minhoca beba. É, pros inferno, besta fera. Vá pra casa do diabo, seu rapaz do inferno. Vá, pra cá, se... Ô, sério, a pessoa lá, filha pros inferno, seu besta fera do inferno. Mas eu não. Minha casa tem respeito sem vergonha. Você é racaçal, tá sua mãe, seu filho de... Eita, agora minha cascou beba mesmo. Para já, na verdade, eu não sou mais. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Pode chamar lá, minhas potências. Se é sua príncipa, grava agora seu alô, sai pra todo o Brasil, pergunte e tudo aqui no... DDD 85... 9984-69-69. Chama. Meu nome é Kátia, de São Mateus. Beijo, moção. Chama, bora, sua príncipa. Ela quer a película que protege o celular de Gabriela Puyetti, viu? Aí, né? Príncipa. O Saul e ela tem uma dúvida. Ela diz que anda muito angustiada, se sentindo uma pessoa muito seca. O que é que ela faz? Ai, se você tá sentindo seca, passe na borracharia e coloque umas 32 libras, você fica bem cheio. Tá com isso, sua fenômeno. Eu te lovo, sua príncipa. Mução, moa de chifre. Quem tá falando é magnata. Manda um alô aí, meu irmão. Pra galera do Papa do Meio, na cidade do Icó, no Ceará. Beleza? Valeu, mução. É nóis. Chama, bora, minha potência. Obrigado pela audiência. O homem que é o chá de jurubeba, que curou as lombriga de Lady Gaga. Tudo bom, moção. Aqui é Zezinha de Petrolina. Manda um alô aí pra gente aqui. Um cheiro no suvaco. Cheiro. Zezinha, pinta o réu pra as filhas dela acabando. Zezinha, tá mais fraca que choque de lamparinha. Zezinha, um cheiro pra tu, Zezinha. É, a mulher que pega mais que praga de mãe. Além de ser administradora do grupo, você é legal, mas eu prefiro paçoquinha. Alô, mução, potência. Aqui quem tá falando é Edivaldo Mineiro. Eu sou o cantor de porró aqui no Rio de Janeiro. Acorda essa galera pra vida aí, mução. Chama, chama, chama. Alô, Rio de Janeiro, eram os cantores de porró. Aquele abraço, minhas potências. Esse homem aí é a poeira que curou a rinite de Glória Pires. O homem mais carregado que marmita de pedreiro. Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Por que ela sempre tá coberta de razão. E ela não passa frio porque eu tomo um cafezinho maratá também. Cafezinho maratá é toda hora, na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta. Não tô esperando, toma um cafezinho maratá. Café maratá, apresenta na sua família, família brasileira. O dia aqui, todo mundo é café maratá. Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã, aquele cheirinho, se acorda animado. Café maratá. E aí, o que você imaginar de café granulado, embalada vago, o jeito que você quiser. A maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionados é do café maratá. Pensa já o seu café maratá. O melhor café que há. Eu vou dar agora pra Terezinha. Ela tem a boca fazendo um biquinho. A filetela é boca de chupar uva. Onde é? Ai dentro. Oi, irmã, é meu nome. Oi. Quem tá falando? Eu tô falando com quem? A dona Terezinha. É. Dom Terezinha, eu tô ligando pra saber por que que a senhora tá mostrando tanto isso aí. Por que que a senhora tá mostrando, hein? Mostra o quê? O que é que eu tô mostrando? E não, o cofrinho. Cofrinho? Cofrinho? É. Anda mostrando o cofrinho pra pessoa. Ai. Rapaz, você... Você desce dessa história. Quem foi que lhe passou essa? Disseram que a senhora anda aí mostrando o cofrinho e ser atentada ao pudor. Ouviu? Ai, gente faz vergonha. Gente faz vergonha que não tem o que fazer e inventa e coisa, rapaz. Mas a senhora já mostrou alguma vez, mesmo sem querer, mostrou o cofrinho? Nunca na minha... Nunca na minha vida. E essa pessoa ainda levantou um falso, dona Terezinha. Espalhando o seu apelido da senhora, é boca de chupar uva. Eu não sei nem o que diabo é chupar uva, colega. Pode ser a merda e vá com o seu próprio pro inferno. Pode ser a merda. Eu não sei o que a senhora já não é ela. É o meu colega. Não. Colega. Colega. É o meu. Terezinha, boca de chupar uva, pegou a merda. Ah, mole. Sim, alô, quem fala? Eu queria saber se boca de chupar uva tá aí. Pai, boca de chupar uva tá dentro do seu r... Fela da p... Meu amigo, eu respeito. Ó, quem se quer respeito, dá o respeito primeiro, fela da p... Filho de uma égua, rap... Ah, tu fala da... Eu vou... Eu sei, eu vou lhe descobrir, fela da p... E dá um tiro tão grande. Pra que essa violência? Que violência por quê, fila de uma p... Vai tomar no seu c... Filha de uma p... Filha de uma roubada. Olha só, fala pra gente no piquinho. Ah, filha de um... É, filha de uma p... Filha de um monstro. Ah! Que legal, olha o iodefildo, então, continua a culeraz. Lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um cara, é um dos, é um ouro. Caboço! Clio drunk! Vai, 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 vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.